Música A audiência pública debate a situação dos fóruns do Estado e as dificuldades que enfrentam os advogados cearenses. Dia de votação no plenário 13 de maio. Confira as propostas aprovadas na manhã de hoje. Fundo de participação dos municípios cai quase 40% no mês de setembro. Parceria entre Secretaria de Justiça e Sindipan ressocializa internos com profissionalização dentro do presídio. Começa agora o Jornal Assembleia. Música Música Boa noite. A audiência pública debate as dificuldades que os advogados enfrentam no trabalho e a situação dos fóruns no Estado. O advogado tem papel essencial no trabalho da Justiça. Relevância que está definida na Constituição Federal. O advogado é o elo entre o cidadão e o poder judiciário. Mas o exercício da prática advocatícia no país envolve muitos desafios. Aqui no Ceará não é diferente. Nós continuamos a ter no Estado do Ceará cerca de 80 comarcas sem juízes. Muitas delas existem aí mais de três anos sem um juiz titular. Nós temos aí constantemente um assédio moral que os advogados acabam sofrendo. E continuamos aí com uma questão histórica para ser resolvida, que é a questão da insalubridade do Fórum Clóvis Bevilaco. Atualmente são quase 30 mil advogados no Ceará. Os que estão no início da carreira reclamam das dificuldades enfrentadas no dia a dia para exercer a profissão. Muitas vezes é não ter aquela capacidade pela associação a qual eles são filiados, que hoje é a nossa OAB. Então, todo esse problema, essa problemática que está acontecendo com o poder judiciário, essa morosidade do poder judiciário, imposta juiz, não imposta juiz, venda de liminares. A categoria está recebendo o apoio do parlamento cearense, que está em busca de soluções. As reivindicações foram discutidas na audiência pública proposta pelo deputado doutor Santana. Trabalhar em conjunto para se obter uma solução com a maior rapidez possível. Eu acho que o judiciário está passando por grandes transformações no Brasil e no Ceará. Acredito que aqui tem se feito um esforço muito grande para modernizar, fazendo a digitalização dos processos, permitindo o acesso remoto, inclusive, a muitas das informações. No entanto, é fruto de problemas que são crônicos, que a infraestrutura precisa ainda ser melhorada. Quinta-feira é dia de votação aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram seis projetos de lei do Executivo e três de autoria de parlamentares. Uma das mensagens de autoria do Poder Executivo concede um terreno para a companhia siderúrgica do Complexo Portuário do Pecém. Na área será implantada a linha de transmissão energética para o consumo interno e exportação. O deputado Eli Aguiar, do PSDC, criticou a matéria. O parlamentar sugeriu que o terreno fosse leiloado, uma forma de conseguir recursos em um momento de crise e de orçamento público apertado. Aquele complexo do Pecém já recebe incentivo demais por parte do governo do Estado. E aí a gente questionou essa mensagem de o governo estar doando terrenos para ampliar a ação daquela empresa. Se o Estado está passando por dificuldades, por que não leiloar esses imóveis e com isso melhorar o caixa do governo? O deputado Elmano Freitas, do PT, esclareceu que o terreno não será doado, e sim concedido para a implantação da linha de transmissão energética. O parlamentar destacou que a iniciativa vai garantir a geração de cerca de 12 mil empregos na região. Não é doação, é claramente na mensagem uma concessão de uso, portanto se cede apenas espaço para que se possa levar energia. Em momento futuro a propriedade continua sendo do governo do Estado. Outra mensagem de autoria do Poder Executivo autoriza a transferência de 900 mil reais para o Centro Educacional da Juventude, Padre João Pia Marta. Também foi aprovada a transferência de 300 mil reais para o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Afim de que fortaleça o Sistema Único de Saúde. De que forma você fortalece o Sistema Único de Saúde? Através de seminários, através de encontros. E esses recursos é para dar justamente esse apoio para que todas as secretarias municipais do Estado do Ceará possam sim estar abrindo essa discussão e estar de uma forma direta e indireta fortalecendo o SUS. Deputados avaliam com preocupação a decisão da Agência de Classificação de Risco, Standard & Poor's, que tirou o Brasil do rol dos países bons pagadores. Especialistas afirmam que a decisão pode provocar fuga de capital. O anúncio da agência Standard & Poor's pegou de surpresa o governo brasileiro e repercutiu no plenário do Poder Legislativo. A agência rebaixou o Brasil na nota e o país perdeu o selo de bom pagador. O mercado reagiu com preocupação. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Beto Studdach, disse que a avaliação negativa pode representar uma fuga de R$ 70 bilhões em investimentos. Aqui na Assembleia, o deputado Sérgio Aguiar, que é economista, avaliou com cuidado e cautela a decisão da Agência Internacional. Segundo o deputado, é preciso considerar que existem outras duas agências de classificação de risco que ainda acreditam na capacidade do Brasil de reagir bem à crise. Mesmo avaliando que o país enfrenta sérias dificuldades, o deputado Sérgio Aguiar ponderou que o anúncio da agência não pode ser visto como o fim do mundo. Isso nos causa preocupação, mas confirmo que não é o fim do mundo. Isso é uma forma de nós saber que 204 milhões de brasileiros fazemos também o consumo nesse país. E com isso aí o que nós temos que fazer é que a poupança interna tenha mais força e mais pujança para que a gente consiga suplantar esse momento de crise agora. O deputado Agenor Neto diz que o governo precisa mudar o receituário para enfrentar a crise. Para o parlamentar, a crise se aprofunda a cada dia e prejudica a todos, principalmente os mais pobres. Os investidores de médio prazo vão migrar para outros países. É o dinheiro que o Brasil pega fora de empréstimos, vai ficar mais caro. Empresários também. Então, é um desastre para a economia do nosso país. Mais um. Eu quero saber quando é que nós vamos parar de ter notícias negativas. Daqui a pouco, o impacto da queda do fundo de participação dos municípios. E veja também, repercute no Legislativo Estadual a minha reforma política aprovada no Congresso Nacional. O tráfico de animais selvagens está esvaziando nossas florestas. Junte-se à luta dos médicos veterinários e zootecnistas no combate a esse crime. Não compre animais ilegalmente. Conuncie. Acesse o site e saiba mais. Conselho Federal de Medicina Veterinária. Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, Vestibular 2016. Inscrições até 15 de setembro. Cursos de Engenharia nas áreas de Aeronáutica, Eletrônica, Mecânica Aeronáutica, Civil Aeronáutica, Computação e Engenharia Aeroespacial. Venha fazer parte de uma das melhores escolas de engenharia do país. ITA, pioneiro e na vanguarda. Ontem, hoje e amanhã. Importante para você. E você, importante para o Brasil. Vestibular 2016. Inscrições até 15 de setembro. Você já sabe que a água é essencial para a existência do homem. Você sabe que esse mesmo homem está poluindo os rios e acabando com a água potável do planeta. Você sabe que precisamos economizar água. E o que você vai fazer com o que você sabe? O repasse do fundo de participação dos municípios caiu quase 40% no mês de setembro em relação ao mesmo período do ano passado. Parlamentares avaliam os prejuízos para as prefeituras. Nesta quinta-feira foi creditado nas contas públicas das prefeituras o repasse do fundo de participação dos municípios, o FPM, referente aos 10 primeiros dias do mês de setembro de 2015. Foi registrada uma queda de 38% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado deste ano, o FPM apresenta uma queda de quase 4%. Muitas prefeituras dependem dos repasses para tentar manter a saúde financeira. Para o deputado doutor Carlos Felipe, que foi prefeito de Crateus, o impacto para as prefeituras será negativo. Diminuição do quadro, sobretudo de cargos comissionados, de contratos. O impacto pode ser de atraso de salários em várias prefeituras do estado de Ceará. O impacto pode ser de não conseguir cumprir a lei de responsabilidade fiscal, que é 54%. No momento que você diminui o montante, o percentual da folha aumenta em relação à proporção do todo. Alguns parlamentares afirmam que a queda do FPM representa a falência dos municípios. Um deles é o deputado Zé Ailton Brasil. Se nós continuarmos com esse ritmo que vai, os municípios não têm condições de cumprir a sua folha de pagamento e nem de manter a máquina administrativa. O município hoje, com receita própria, não tem condições, com sua arrecadação, ele não tem condições de fazer investimento, tendo em vista que ele está diminuindo a sua receita e o seu custeio aumentou. O deputado Manuel Duca, que já foi prefeito de Acaraú, diz que a redução compromete o planejamento de investimentos dos prefeitos. Como é que ele vai se problemar com essa oscilação direta do orçamento? Agora, quer aumentar o imposto de renda? O imposto de renda é fonte do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, que é o imposto de renda e o IPI. Dos produtos industrializados. Então, por aí você tira como os prefeitos estão preocupados e estão todos endividados. Câmara dos Deputados altera texto da minha reforma política aprovada no Senado. Entre os pontos votados, os deputados mantiveram a doação de empresas a candidatos e partidos, proposta que havia sido derrubada pelos senadores. O tema repercutiu na Assembleia. O Senado Federal derrubou as doações de empresas para candidatos e partidos. Mas a proposta voltou para a Câmara e os deputados mantiveram as doações. O limite será de 20 milhões de reais por empresa, que deve ser no máximo 2% do faturamento bruto. Para a doação não ser voltada apenas para um partido, a empresa deve destinar 0,5% do faturamento para cada partido. O projeto estabelece ainda tetos para os gastos de campanha de acordo com o cargo disputado. Candidatos a presidente, governadores, vereadores, prefeitos e deputados estaduais vão poder gastar cerca de 70% do valor declarado pelo candidato que mais gastou na cidade na última eleição. Já para os deputados federais, a regra é 65% da campanha mais cara no país na última eleição. O deputado Heitor Ferri, do PDT, criticou as doações de empresas para candidatos. A empresa não vota, a empresa não tem assento, a empresa não tem representação. E nós sabemos, e agora muito mais do que antes, com a operação Lava Jato, nós sabemos que as doações que são feitas em milhões a uma candidatura, quem doa está sempre querendo receber o que doou com juro e correção monetária. O projeto da mini-reforma política aprovado na Câmara dos Deputados prevê ainda redução de 90 para 45 dias do tempo de duração das campanhas eleitorais e de 45 para 35 dias do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. O prazo para a troca de partido também foi reduzido de um ano para seis meses. A deputada Augusta Brito, do PCdoB, é contra a troca de partido indiscriminada, mas ressalta que ela deve ser realizada em casos de perseguição e falta de afinidade ideológica entre o candidato e o partido. Se não, aí toda eleição eu vou pegar um partido que eu tenha a possibilidade de ter um coeficiente eleitoral menor para ser eleito. Enfim, não vejo assim que esse oportunismo aí venha realmente de uma boa forma, mas vendo pelo outro lado, pode ser que a pessoa realmente se identifique em algum outro tipo de partido. Agora, a Câmara dos Deputados corre para que o projeto da mini-reforma política seja aprovado antes do dia 2 de outubro. Só assim vai valer para as eleições municipais do próximo ano. A matéria já passou pelo Senado, teve que retornar para a Câmara e ainda vai para a sanção da presidente Dilma. A situação das unidades socioeducativas no Ceará pautou pronunciamentos na manhã de hoje. Confira no resumo da sessão plenária. O deputado Adilon Aguiar do Prós destacou a formatura de 723 alunos do Pronatec em Tauá. Segundo o parlamentar, na ocasião, a ministra Tereza Campelo garantiu que não haverá cortes no programa. O deputado Doutor Santana do PT defendeu a luta da pastoral diocesana das Romarias de Juazeiro do Norte para que Romeiros possam utilizar pau de arara. O parlamentar explicou que hoje o veículo está mais seguro. Ele lembrou que em algumas localidades esta é a única alternativa de transporte. O deputado Elmano de Freitas do PT cobrou do governo do Estado a criação de um órgão específico para cuidar das unidades socioeducativas. Para o parlamentar, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social tem muitos projetos e programas, tirando o foco das unidades socioeducativas. O deputado Capitão Wagner do PR disse que a sociedade está mais preocupada com o tratamento dado aos jovens infratores do que com os agentes socioeducadores, alguns ameaçados pelos adolescentes. O deputado Sérgio Aguiar do Proz anunciou que no dia 24 de setembro será celebrada a parceria entre a Ceará Portos e o Porto de Roterdã, na Holanda. O acordo visa cooperação para trazer tecnologia portuária para o Ceará. O deputado Manuel Duca do Proz é contra o desarmamento da população previsto no Estatuto do Desarmamento. Para o parlamentar, o desarmamento é ineficaz, porque não diminui a criminalidade e tira o direito de defesa das pessoas do bem. No próximo bloco, parceria entre Secretaria de Justiça e Sindipan ressocializa internos com profissionalização dentro do presídio. Produtores de caju estão animados com a safra deste ano. Em instantes. Você sabe que agrotóxicos são produtos químicos usados na lavoura. Você sabe que o uso de agrotóxicos causa doenças, como dermatoses, câncer e até má formação de fetos. Você também sabe que é preciso lavar bem os alimentos antes de ingeri-los. E o que você vai fazer com que você saiba? A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminuiu o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentiva este gesto oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de seis meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. assassinato. Trabalho escravo. Racismo. Homopofia. Rostitutão. Infante. Pedofilia. Tráfico de crianças. Estrupo. Genos. Genos. Parceria entre a Secretaria de Justiça e o Sindicato da Indústria de Panificação do Ceará promove a ressocialização de internos com a profissionalização dentro do presídio. Antes de ser preso há cinco anos, Antônio Nascimento nunca havia trabalhado, muito menos aprendido uma profissão. Depois desse tempo, já participou de cursos de eletricista, pedreiro, bombeiro hidráulico e agora tem a oportunidade de trabalhar como padeiro, função que pretende continuar exercendo depois que sair daqui da penitenciária Francisco Hélio, em Pacatuba. O que eu pretendo mesmo é melhoria para nós, para nós estar aqui trabalhando e seguir em frente, né, a nossa caminhada. Quais são os projetos depois de sair daqui? Seus projetos é só, quem sabe, botar uma panificadora para mim lá fora, né, cuidar da família, ter os meus filhos aí para criar aí. Além de aprender uma nova profissão, os internos têm a pena reduzida a cada três dias trabalhados e recebem pagamento equivalente a três quartos de um salário mínimo, benefício que o Luiz usa para ajudar no sustento da família. O meu salário vai para a minha família, né, para a minha esposa, eu tenho dois filhos, né, então já ajuda, né, já ajuda no mantimento da minha família lá fora também, esse salário que nós recebemos aqui todos os meses, né. E ainda tem a remissão. E tem a remissão, que por causa dessa remissão justamente foi feito um pedido, né, e já deu uma baixada na minha pena aí pelo meu bom comportamento e pela remissão do meu trabalho. Tudo isso é possível por meio de uma parceria firmada entre o Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria e a Secretaria da Justiça do Estado, que tem como principal objetivo a ressocialização dos detentos, o que acontece já dentro do presídio. Os internos eles ficam mais sociáveis dentro da unidade prisional, as confusões diminuem entre eles, né, ocupamente diminuiu a sua cidade, então o trabalho é muito importante justamente para o quesito da segurança dentro da unidade prisional. Aqui são produzidos por dia cerca de 2 mil pães que são distribuídos em 7 padarias de Fortaleza, mas a ideia é ampliar o projeto dando oportunidade para mais 15 presos e ampliando a produção para 30 mil pães por semana. Além de auxiliar a readequação dos internos ao mercado, o negócio é vantajoso também para as panificadoras. Você deixa de ter 7 unidades produzindo para ter uma, então você já tem uma redução de custo. Além disso, a gente tem alguns subsídios, no caso da mão de obra, né, há um subsídio, há um desconto de 25% na mão de obra e tem outros insumos que o governo do Estado, através da Secretaria de Justiça, acaba nos ajudando no caso, por exemplo, da energia elétrica. Os produtores de caju estão animados com a safra deste ano. Hoje a caju cultura é responsável pela geração de 28 mil empregos no campo e mais de 15 mil na indústria. Não tem nada mais animador para um produtor do que uma boa colheita. E este ano promete para os produtores de caju. Por isso, Almi acorda cedinho para retirar os frutos de muito trabalho. A produção está indo bem, está mais do que eu esperava, por causa que nessa época já tem terminado. E agora tem muitos cajueiros que ainda estão começando a botar. É misturado, devido ao invés do que não foi a primeira, tem cajueiro que já deu muito caju e tem desse que está começando a dar agora. O Ceará sempre foi o maior produtor de caju do país. E a estimativa do Sindicato dos Produtores de Caju do Estado é que este ano a colheita seja de 20% a 25% superior à do ano passado. Isso motivado pela expansão do cajueiro a não precoce. É uma tecnologia nova, é um cajueiro de pequeno porte, adensado, que o produtor tira com a mão, que é chamado caju de mesa, agregando tanto a castanha como o pedunco. Nem mesmo o quarto ano consecutivo de seca no Ceará prejudica a safra de caju a não precoce. Isso porque a espécie tem raízes rasas e consome pouca água. Segundo o Sindicato dos Produtores de Caju, foram produzidas 60 mil toneladas do produto em 2014. A Agência de Desenvolvimento do Ceará aponta que o Estado tem uma área plantada de caju superior a 380 mil hectares, uma produção de castanha maior de 120 mil toneladas e quase 60 mil produtores distribuídos em cinco polos. Hoje, a cajicultura é responsável pela geração de 28 mil empregos no campo e mais de 15 mil na indústria. Entre os anos de 2008 e 2009, as exportações de castanha de caju somaram 150 milhões de reais em cada ano e o Ceará continua sendo o maior exportador de castanha do país. Além disso, a lenha dos cajueiros, que não produzem mais, também vem gerando renda. E conseguimos liberar, tirar de dentro da área, essa madeira que estava causando prejuízo ao produtor. E essa madeira é uma renda que esse produtor vai ter em vender a madeira para combustão. Aularia, padaria, em vários municípios do Baixo Jaguaribe. A Prefeitura de Fortaleza anuncia que irá estabelecer regulamentação para o serviço de valet na capital. Valet Park é o serviço que disponibiliza um manobrista para receber, estacionar e buscar o veículo para clientes em atendimento em lojas, eventos, restaurantes e casas de shows. A iniciativa conta com o apoio do secretário estadual dos movimentos sociais, a Crisio Sena, que enquanto vereador, elaborou um projeto de lei sobre o assunto. Nós precisamos ter todo um processo de regulamentação, de regularização daquele serviço para que a gente tenha, acima de tudo, as regras de defesa do consumidor, o respeito às condições trabalhistas e, acima de tudo, também as condições para que o serviço possa prosperar e trabalhar na cidade de Fortaleza. Para empresários do setor, a iniciativa é um avanço para coibir a ação de falsos profissionais. A gente sente uma dificuldade muito grande em pessoas que estão trabalhando na informalidade. Então, regulamentando o serviço, a gente vai dar uma igualdade de condição de qualificação tanto para as empresas como para os funcionários. empresas com CNPJ, com funcionários registrados, fardados, devidamente identificados, entendeu? E por empresas que possam também arcar com eventuais prejuízos que sejam causados a alguns dos clientes, a alguns dos consumidores. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, um grupo de trabalho deverá ser formado para regulamentar o assunto, que será enviado em forma de mensagem para a Câmara Municipal até outubro. A nossa ideia é que, possivelmente, até o final do legislativo, a gente tenha essa mensagem já aprovada e, com isso, a gente já possa tanto formalizar, como também, a partir daí, fiscalizar com muito mais responsabilidade e com uma base muito mais fundamentada, porque é a legislação, os serviços de válido aqui na cidade de Fortaleza. Uma boa noite e até amanhã. O programa mais médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uriana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o Governo Federal, trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança.